Música Volveré en Jujuy, una tarde de estas, vida le ando olvido, agualeando penas Subiré por allá, montiendo en silencio, a volverme rubla golpeando los cueros Viene a la distancia, barbarita cruz, suena en curva marca, tiempo de cosecha, no están esperando Pachetes calientes, gritos de chavar Soy en el talar, coge la esperanza, un viento limpio por las lechivas Ay, pil pil de sueños, fiel entre de la tierra, llévame pa' dentro Y como dice Volveré, 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 volvá, 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 volvá De palera Y en la luna de carne, todo mi corazón Y ya está armando a ti, seré no, de ti, seré no, de ti, seré no, de ti, seré no oírame pa' dentro Y volver, volvá, volvá, volvá Ay, Jinjiujuy, mujer, que le estoy molvá Boa noite, Kijano Se por casamento anda um toro suelto Vila de las guapas su sueño minero Se por calilegua llora una mataca Déjame que bese su sombra agua-lampa Silvanas de metas, devolveme al fuego de mi Tierra graia, reino maya grai Dice Adentrame el vino, descorchame el alma Marquemos con duendes, todas las guitarras Subamos el irca, curre de aquí Tierra en el que mayo, un rumor de estrellas Sube por los alos, me dice llorable Alcantar bien fuerte De mar mineral Con la luna de carne Todo mi corazón De... Ay, volver volviendo Ay, mujer Que me estoy muriendo A bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar entre dos irmãos. Bailando, 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 bailando. Quando ele voltava de la coronada, água e comida jamais encontraba. A bailar, a bailar. A ver, vocês. Cansar um dia. Llevo ao monte para castigar. Con triste grito busca ser hermano. Já cuintebra e vive pedaço. Oh, grita. A ver esse grito salveio. Sobre de um árvore ela esperava Mientras o moço de si se alejava A seu reclamo o levou o viento E na sua garganta que cumprirá mento Última, última, última Esta leyenda Que os hermanos non deixe de amarte Con que este grito busque a seu hermano Que a cruz se ama e vive pelando Muy buena noite, fantástico Bailando, bailando, volviendo, volviendo, volviendo Llegando está el carnaval Quebradello, bicholita, bicholita E esta vela quebrada Un aguaqueño para bailar Si, señor, permita Oivo con carnaval E esta vela quebrada E esta vela quebrada E esta vela quebrada Oivo con carnaval E esta vela quebrada Como dizem, queriam recordar Sabes, entre tu e eu já não há misterios O tempo lentamente me ensinou Que quero, queriam recordar Que há no meu amor Eu te escrevi a pármulas de amor Te amei por sobregris de los infiernos Con el último aliento de vivo E dizem Que quero, queriam recordar Que há no te puedo olvidar Y te amei Pareces Pareces Te vas dejando solo Como dizem las chicas Queriam recordar Que há no te puedo olvidar Que há no te puedo olvidar Que há no te puedo olvidar O que há no te puedo olvidar Ao claro de luz, me fui a buscar do sol Tu pensamento para ganhar depois tu plenitude Queria recordar, já não te posso esquecer Queria recordar, depois de morirme Não posso amarecer em tanta paixão Em amor não há tempos nem rencores Só existem dois almas, tu e eu Queria recordar, já não te posso esquecer Não posso esquecer Não posso esquecer Queria recordar, nunca te vou olvidar Não posso esquecer Não posso esquecer Para a gente de Monte Quemado Não posso esquecer Com carinho E entre mim reina o sol de mi guitarra Baile, 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 baile Um chanquito verde, um sueño de paz, silencio e chipaco Eu te vi coquetear sobre los cielos Baile, baile, baile Como um chanquito Como um tacho entre la rama cruzou o puñal de los vientos A chalai A chalai, el cacuy de los lamentos A chalai, el cacuy de los lamentos A chalai, el cacuy de los lamentos E o paisaje de amor, miro a mis hijos Último, último, último Último, último Un chanquito verde, um sueño de paz, silencio e chipaco Eu te vi coquetear sobre los charcos La luna quema mi piel Reconoce el flor de charata Sabe el sol Ya es tuyo Y esta es mi abrata ¡Muchas gracias! ¡Feliz carnaval para todos! ¡Feliz carnaval para todos! A ver zapatito A ver Aunque me duele ela Beleza. Deja-me que me vayas... Deja-me que me vayas a olvidar de tu beso. EJ. A raisinga não importa, não tente detenerme. O tal gama se sobra, que nunca fui quererte. O tal sabes de sobra, que o malo foi quererte Não creio em tus promesas, não me hagas curamentos E bem que ovo suelta, não se liga o aliento E bem que ovo suelta, já se liga E bem que ovo suelta, já se vai E bem que ovo suelta, já se wijava E bota a loco ou suelta emTrade Ao mesmo tempo sou espada E bem que ovo suelta, já se vai E algum record hiciste, e algum record hiciste, la miel de tus amores Para a gente de cada um O hueco de tus manos, brancas como el azúcar, bebidos desencadios, promenas amarguras Bebidos desencadios, promenas amarguras Aunque me duela el alma, tan solo quiero salirme No quiero estar mañana, crucificado y triste No quiero estar mañana, crucificado y triste Que entregar el corazón, lo eres una chacarera Déjame que me vaya, y que con ella muera Déjame que me vaya, y que con ella muera ¡Muchas gracias! Que siga, que siga, que siga, que siga... Quando saí de Santiago todo o caminho eu lloré E meu coração é duro, mas até o dia flojé É que é o seu querido e é o anjo onde nasci Onde é tão feliz, vivi alegremente cantando E em cambio vivo chorando igualito que a crefins Dos anos e da distância jamais pudieron lograr De mi memoria apartar e hacer que te eche ao olvido Ai mi Santiago querido, eu lloro tu que lachar Ai meu coração é duro, meu coração é duro, meu coração é duro Ai, já não me veas pedir, se queres dar de la gloria Que toquen a mi memoria ao lado de quem canto aqui En mi zona de tristeza sempre me pongo a pensar Como pueden olvidar alguno de mis paisanos Cacho padre, madre, hermano con tanta facilidad É que é o seu querido e eu иногда de ser un hombre de esa manera De apresar la chacarera por otra vez que cortara É suelo em la marcillada, nuestra raza campeara Música Música Música